Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Quiz Responda Rápido! No vídeo de hoje você vai responder perguntas que selecionamos sobre o Novo Testamento. Serão 15 perguntas com 4 alternativas para você escolher e testar seus conhecimentos bíblicos. Não esqueça de deixar o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Você está pronto para começar? Então vem comigo! Pergunta 1. Qual é o primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento? A. Mateus, B. Lucas, C. Marcos, D. Hebreus Mateus é o primeiro livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Este evangelho começa com a linhagem de Jesus e a história do seu nascimento. Pergunta 2. Quantos livros contém o Novo Testamento? A. 39 livros. B. 23 livros. C. 27 livros. D. 66 livros. No Novo Testamento contém 27 livros compreendidos de Mateus a Apocalipse. Pergunta 3. Qual é o menor livro do Novo Testamento? A. 1 João, B. Judas, C. 2 João, D. 3 João. Segunda João tem apenas 13 versículos. Pergunta 4. Em que rio João Batista batizava? A. Rio Eufrates, B. Rio Nilo, C. Rio Kizom, D. Rio Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Marcos capítulo 1, versículo 5. Pergunta 5. O que era uma dracma? A. Uma cidade, B. Uma moeda, C. Um animal, D. Uma profissão. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma? Não acende a candeia. Lucas capítulo 15, versículo 8. A dracma era uma moeda grega mais ou menos equivalente ao denário romano. Pergunta 6. Qual era a profissão do apóstolo André? A. Agricultor. B. Pescador. C. Construtor. D. Marcineiro. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículo 18. Pergunta 7. De acordo com Paulo, Cristo veio ao mundo para... A. Batizar. B. Curar. C. Ensinar. D. Salvar. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Pergunta 8. Qual era o nome do homem que teve a orelha cortada por Pedro? A. Caifás. B. Malco. C. Maicon. D. Cervas. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Mal. João capítulo 18, versículo 10. Pergunta 9. Em que livro do Novo Testamento diz que Jesus virá sem demora? A. Apocalipse. B. Mateus. C. Atos. D. Colossenses. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Pergunta 10. Qual era o nome do pai do cego Bartimeu curado por Jesus? A. Tito. B. Bartolomeu. C. Timeu. D. Tíquico. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Marcos capítulo 10, versículo 46. Pergunta 11. Como se chamava a aldeia onde vivia Lázaro, a quem Jesus ressuscitou? A. Belém. B. Judeia. C. Cafarnaum. D. Betânia. Estava enfermo Lázaro de Betânia. João capítulo 11, versículo 1. Pergunta 12. Na parábola das dez virgens, o que faltou nas lamparinas das cinco virgens nésseis? A. Vela. B. Azeite. C. Gás. D. Carvão. As nésseis, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mateus capítulo 25, versículo 3. Pergunta 13. Em qual livro abaixo se encontra o Pai Nosso? Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Pergunta 14. Qual deficiência física tinha Enéas quando Pedro o encontrou? A. Lepra. B. Cegueira. C. Surdez. D. Paralisia. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Atos capítulo 9, versículos 32 a 43. Pergunta 15. Quem viu descer do céu um objeto como se fosse um lençol cheio de animais? A. Pedro. B. Paulo. C. Silas. D. João. Pedro foi quem teve uma visão de um objeto como se fosse um lençol cheio de animais. Descrito em Atos capítulo 10, versículos 9 a 13. Esse foi o nosso quiz de hoje. Quantas você conseguiu acertar? Deixe nos comentários sua população e sugestões. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para participar de outros desafios. Vídeos novos toda semana. Escolha uma das duas opções para continuar se divertindo. Obrigada pela visita. Tchau. 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 Tchau.